Música Estamos de volta com o Educação e Saúde, que hoje aborda o tema Intercâmbio Estudantil ou Mobilidade Acadêmica. Conosco está o professor João Lago, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, doutor em Educação pela Universidade de Burgos, na Espanha. Professor, com essa mobilidade, com este intercâmbio, quando o aluno acaba, ele tem maior possibilidade, mais chance de ser inserido no mercado de trabalho ou fica na mesma? Com certeza, mas é uma coisa subjetiva, porque apesar dele ter ido fazer um intercâmbio, ter uma experiência no exterior e ter algum documento, isso não é esse documento que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é justamente esse desenvolvimento que ele conseguiu com esse intercâmbio. As dificuldades que ele vai encontrar lá, vai fazer com que ele, como dizem os espanhóis, busque sua vida. Tiene que buscar la vida, como dizem então. E com isso ele vai desenvolvendo. Eu tive um caso, por exemplo, de uma aluna que nunca tinha viajado sequer de avião e a primeira viagem dela foi para esse intercâmbio. Essa menina foi a que mais demorou, como dizem, a desmamar e dependia de tudo para tudo que ia fazer. Para encurtar a história, no final ela já estava alugando carro e já estava dirigindo nas rodovias europeias. Você vê o quanto de crescimento. E as empresas percebem isso, as empresas começam a perceber isso, que esse indivíduo é diferente. Ele tem uma formação que possibilita em situações que o treinamento não previu, a formação. O simples fato de ele ter tido experiências que fizeram com que ele busque soluções, que ele tenha que resolver o problema, eles passam a ser importantes dentro das empresas por conta de esses problemas que vêm a surgir no decorrer de suas atividades. Na Europa, eu vi muitos artigos a respeito disso. Nas entrevistas, uma pergunta que era comum era, onde foi que você fez seu intercâmbio? Então, era quase como uma condição sine qua non. Já não é, se fez. É onde você fez seu intercâmbio? Porque eles passavam a ver o nível de dificuldade que ele iria ter naquele destino. Então, as empresas passam a ver isso. Então, obviamente que isso é bastante valorizado. Uma outra coisa que dá importância do intercâmbio, essa é a importância pragmática de inserção laboral, que as empresas aqui do Brasil começam a perceber isso, e até por conta do fomento do intercâmbio, que teve esse impulso pelo Ciência Sem Fronteira e lamentavelmente acabou, certo? Mas os resultados viriam, os resultados vêm, porque na Europa tem um programa que já existem há 32 anos, que é o programa Erasmus, talvez um, não sei se o mais antigo, tem um outro... O meu nome é do programa? Erasmus. Erasmus, o que significa que não é Erasmus Carlos, né? Qual é o significado? Tem a ver com Erasmus de Roterdã. Na realidade é um acrônimo, não sei se é esse mesmo, tem um acrônimo, do Erasmus de Roterdã, que foi, na forma do tempo que ele viveu, 1400 e pouco, era um acadêmico e, por curiosidade, deixou toda a sua fortuna para a universidade. Então, acho que quiseram homenagear isso, não, Erasmus, esse programa, ele evoluiu, estava no âmbito europeu, evoluiu para Erasmus Mundo, então você tem gente europeu em todo lado do mundo. Então, esses alunos, eles têm um estigma, que as pessoas veem eles lá como alunos, como dizem os espanhóis, de fiestas, alunos que vivem em borachos, baladas e tal, mas aí se pergunta, por que se investe tanto dinheiro nesses alunos se eles não vão estudar? Eles vão, é para a farra, vão... Por que? Tem um valor nessas relações sociais, certo? Tem um valor e nós sabemos que a Europa foi palco de duas guerras mundiais, quer dizer, a destruição com a aniquilação quase total, e eles não querem esquecer isso. E esse tipo de programa é como que blinda, certo? Esses conflitos, porque você percebe em um grupo lá, cinco, seis, sete nações e um mesmo grupo ali num bar bebendo. Então, essas pessoas vão crescer, vão ocupar postos de trabalho de importância, vão ser gestores, vão ser inclusive gestores de países, e vão continuar as relações. Comparando a Espanha e a Europa, com outros países destinos, bastante procurados pelos brasileiros, como falamos aqui, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos e Canadá, o diferencial, um dos diferenciais, seria esse, multicultura que existe na Europa, como o senhor acabou de falar. E para o brasileiro, às vezes, é até melhor ter essa diversidade, do que chegar num país mais frio, em todos os sentidos. Hoje, os Estados Unidos, é, sem sombra de dúvida, o destino mais procurado. Os Estados Unidos, até por questões de diversos âmbitos, sobretudo a hegemonia que os Estados Unidos exercem mundialmente, pela língua, por exemplo, o domínio da língua inglesa, hoje, ela é um diferencial que faz, que determina, às vezes, uma seleção. Então, a língua inglesa. Então, o destino maior é os Estados Unidos e Canadá, certo? Por essa dinamicidade que tem nos Estados Unidos, e também por uma questão de projeção social e até laboral. Mas econômico e financeiro também, não é, professor? As pessoas pensam que lá terão uma nova vida, viverão de forma, com mais dinheiro no bolso, quando a gente sabe que não é bem assim, né? Mas o que o senhor poderia falar da Europa, da Espanha, para o brasileiro? O impacto seria um pouco menor que se fosse para os Estados Unidos e Canadá? Vou dizer uma coisa curiosa. Eu acho que vale tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. O câmbio hoje deve estar 4,2, 4,3 euros, certo? Apesar desse câmbio ser realmente agressivo, o custo de vida ainda é mais barato lá. Lá? Tanto na Europa e eu tenho informações nos Estados Unidos também. Apesar do câmbio, certo? Que não nos favorece de jeito nenhum, mas o custo de vida é lá... Falo custo de vida, manutenção diária, de alimentação, de vestimento, essa coisa de deslocamento e tal, diariamente. Então, chega a ser muito mais barato. Muito mais barato. Eu vinha de 6 em 6 meses e me surpreendia a cada vez que vinha e entrava num supermercado. Aqui. Me surpreendia mesmo. Por exemplo, a paixão brasileira que é a cerveja. Comprava-se lá uma cerveja de 2 litros por 60 cêntimos. Vamos fazer a conversão hoje de 4 euros e pouco. A menos de 3 reais, 2 litros. Além dessa diferença absurda, que eu considero absurda, da parte física, alimentar, tem uma parte que, às vezes, não tem nenhum valor que a gente possa comparar. O acesso à cultura. Sim. O senhor poderia falar? Claro. A Europa, você respira a cultura, certo? Você respira, você anda por vias medievais, você entra em lugares que têm carga simbólica incrível. Eu tive uma experiência, por exemplo, que eu sempre comento, que é a respeito de Tordesilhas, que era um conteúdo do nosso ensino fundamental, e até médio ainda comentava. O Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas. Quem não sabe, é o Tratado de Tordesilhas. Que dividia praticamente o mundo, né? Isso. Pertencente aos espanhóis. Os espanhóis. Eu sempre digo, lá determinaram que íamos falar português. E quando eu entrei nessa casa, onde assinaram o tratado, que me disseram, foi exatamente aqui, tinha uma mesa aqui. Então, veja, você já sabe o que é, porque você passou a sua infância, sua adolescência, ouvindo sobre isso, e você está num local de tamanha importância para o destino mundial, é uma carga incrível. Então, esse tipo de cultura, que você sente na pele, é algo realmente impactante e fica. Nos museus que você entra, uma obra de arte que você estava acostumado a ver pelo computador, pela televisão, você se aproxima dela. Então, essas coisas todas... E falando em proximidade, professor, quem tem a oportunidade de estudar na Espanha, Espanha, fica muito mais fácil também ter acesso a outras culturas circunvizinhas. Sim. Você poderia falar sobre isso? Bem lembrado, bem lembrado. Vou começar isso dizendo que um dos meus alunos de intercâmbio botou a mochila nas costas e isso me deixou arrepiado. Ele disse, vou sair por aí. Botou a mochila nas costas e em um mês ele visitou 26 países. Inclusive, esse rapaz tem a minha admiração até hoje, certo? Por quê? Porque esses países são muito próximos e, além disso, o sistema viário favorece significativamente. A malha ferroviária lá é uma coisa incrível. Os trens são super confortáveis. Então, você dorme em um país, pega um trem e já está no outro. Então, ele fez esse percurso assim como mochileiro, agora um mochileiro com um nível um pouco mais sofisticado. E é uma grande sala de aula, quer dizer, um grande aprendizado onde aluno e mestre se confundem, porque ele está aprendendo e também ele passa a ensinar o que sabe em outra comunidade que ele vai visitar. Nós tivemos aqui a oportunidade de conhecer alguns portugueses que vieram fazer um intercâmbio cultural aqui no Brasil. Mais precisamente, aqui em Segipte eu tive a oportunidade de conhecer. Eles revelam que muito mais se aprende no entorno do que, dependendo da disciplina, claro, no entorno do que nas salas de aula. Porque as descobertas estão ali, na esquina, na rua, pode ser numa grande obra de arte ou numa grande estrutura, num edifício, como umas coisas mais simples, como o senhor falou, uma mesa. O senhor conheceu o local onde foi assinado o Tratado de Tortasilhas. Então, para você que está em casa, tem um filho, uma filha, ou você mesmo que já é um profissional, tarimbado, porque não é só para jovens, não é, professor? O senhor foi fazer o curso e já era casado. Como foi esse processo? A esposa ficou, foi visitar, o senhor vinha de vez em quando. Como é que é esse processo para quem vai passar muito tempo lá e é casado? Realmente é difícil. Eu tenho uma esposa maravilhosa, aproveito a oportunidade, para revelar isso aqui ao público, que foi realmente um exercício de tolerância incrível. Ver o esposo de seis em seis meses. A tecnologia até que abranda isso hoje. Estávamos no Skype o tempo todo, então essa comunicação ameniza um pouco essas distâncias. Mas, de qualquer forma, o contato físico ainda é necessário bastante. Então, não é fácil. O ideal realmente, eu fiz isso já à tarde, mas foi uma experiência que realmente mudou a minha vida. Mas existe a possibilidade, desculpe interromper, professor, existe a possibilidade da pessoa levar a parceira ou parceira, o cônjuge, para morar lá fora enquanto ele estuda? Existe também essa configuração? Sim. Uma das coisas que, pelo menos os espanhóis, que eu tenho experiência, valorizam demais é essa união. Essa união familiar. Então, tudo que eles puderem fazer para promover isso, fazem. Por exemplo, eu sempre conseguia cartas de... Minha esposa é acadêmica também, é professora. E eu sempre conseguia que enviassem convites para ela lá e ir a trabalho mesmo, participar de eventos e tal, e não tinham nenhuma dificuldade. Então, a gente amenizava um pouco essa distância nesse tipo de coisa. Mas os espanhóis em si mesmo, eles valorizam muito essa união. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que o núcleo familiar espanhol é bastante ainda coeso, ou ainda é bastante sólido. Até porque sair de casa lá é comum depois dos 40 anos e tal. Ou nem sair em casa e leva a mulher para casa e continua em casa. Então, a família... Vai aumentando os cubículos, né? Os cômodos, né? Isso. Uma coisa também que é paralela a isso, por tabela até, que é o seguinte. Como eles têm um núcleo familiar bastante sólido ainda, bastante estruturado, vale também para os grupos de amigos. Espanhol é meio rígido, meio difícil de você adentrar no meio dele, mas quando você adentra no círculo de amizade, se configura uma relação muito sólida e bastante nobre. Professor, as pessoas ficam super curiosas, né? Muitos estão ansiosos em saber como é que é esse processo de ida, da estada lá, né? E muitos querem ter um contato com o senhor. É possível o senhor passar um telefone de contato para quem está nos assistindo, possa tirar dúvidas, buscar mais informações, para o senhor dizer quais são os caminhos adequados, onde deve ir primeiro, porque aqui é um serviço de utilidade pública, certo que é mais seletivo, mas que nós estamos passando também para os nossos telespectadores. É possível o senhor dar um WhatsApp, algum contato? Por favor. Claro, e faço isso com muito prazer, eu sempre gosto de discutir, porque como foi uma experiência muito boa, eu sempre gostaria que outros tivessem a mesma experiência. Bom, meu telefone de contato, pode ligar, vou passar o WhatsApp tranquilamente, é 999978714. Pode repetir, por favor? 999978714. Então, você que está indeciso, tem todas as chances de tirar dúvida. Eu gostaria que o senhor entrasse em contato agora direto com quem está nos assistindo, e desse para ele uma orientação, como é que ele deve proceder inicialmente, claro, que vai ligar para o seu WhatsApp, mas agora, o que é que ele deve fazer se ele sentir esse desejo de estudar no exterior? Bom, como eu já havia indicado, o melhor caminho é buscar o setor de relações internacionais, certo? E buscar também na web as instituições que fomentam esse tipo de coisa. Então, tem algumas instituições a nível de governo e também a nível de instituições particulares, privadas, que também fomentam esse tipo de coisa. As orientações estão todas lá. O ideal é identificar quem fomenta esse tipo de coisa e depois buscar informações com quem já teve experiência, que já foi para poder passar essas informações. E com quem está lá, né? Porque eu mesmo tenho amigos que moram nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na Espanha, e hoje, graças às redes sociais, você pode estar em contato diariamente com essas pessoas, e eles lhe passam dicas sobre a vivência lá. E o professor aqui, como é que é esse trâmite, a tramitação de você embarcar, pode ser até de navio, mas melhor aí de avião, para a Europa, né? Professor João Lago, nós agradecemos muito a sua participação na Educação e Saúde, aqui na TV Alese. Muito obrigado mesmo. Espero que o senhor retorne quantas vezes, assim, o senhor desejar. Tá ok? Eu é que agradeço essa oportunidade de tratar um assunto que me satisfaz muito. Muito obrigado. Bem, gente, agora nós agradecemos a sua participação aí em casa e teremos logo mais um novo Educação e Saúde para você. Continue assistindo a programação da TV Alese, cidadania e informação. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.